MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé. Com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer. Somente Crê, somente Crê. Tudo é possível, somente Crê. Somente Crê, somente Crê. Tudo é possível, somente Crê. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado para que por ele vá descrescendo. MÚSICA 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 nenhuma parte daquilo que ele tem em seu coração para o povo por exemplo prestar um socorro a uma família com uma criança enferma levar aquela família com a criança até uma clínica infantil isso não é para tocar trombeta mas é para dar valor no que Deus faz através de nós você deve dar valor naquilo que Deus faz através de você no seu lar no seu emprego, no seu trabalho na posição que Deus tem te dado as pessoas que não dão valor naquilo que Deus faz através delas não sabem dar valor aquilo que Deus faz através de outros sempre é Deus ninguém deve se gloriar em si mesmo porque toda a glória é de Jesus mas acontece o seguinte é que chegando ali enquanto a criança estava sendo medicada eu vi que não fui ali à toa vi uns cartazes muito bonitos que chamam a atenção na portaria daquela clínica na sala de espera retrato de uma mãe amamentando e aquilo me chamou a atenção e comecei a ler aquilo é uma campanha para as mães amamentarem seus filhos com leite materno com seus próprios leites amamentar é o seu primeiro gesto de amor e depois segue dizendo amamente seu filho o leite materno não precisa ser fervido porque é sempre puro não precisa ser aquecido porque já está na temperatura do corpo não precisa ser acrescido isso quer dizer adicionar outros elementos nele então não precisa ser acrescido de nada porque já traz tudo que é essencial ao bebê dar o seio é a melhor garantia para a saúde do bebê pois previne transtornos nutritivos e infecções confere imunidade por longo tempo e por último naquele cartaz que é uma campanha científica naturalmente não é? diz assim a mortalidade infantil entre parênteses enorme no Brasil é cinco vezes menor nas crianças alimentadas ao seio bom essas alturas nós cremos que estamos participando daquela campanha a publicarmos isto pelo rádio em nossa mensagem tem ensinado porque já vi campanha contra a desidratação prevenindo as mães aos primeiros sintomas o que se deve fazer suspender toda a alimentação sólida da criança as roupinhas mais leves possíveis água fervida e por último socorro médico bom essas coisas contribuem para com as famílias a gente associa a uma campanha sem espírito filantrópico sem sem coisa alguma sem compromisso algum e levam bem as pessoas as mamães estão nos ouvindo por exemplo agora eu creio que não é novidade para as mamães mais velhas as vovós né e nem tampouco para aquelas mais orientadas mas de todos os modos é uma boa notícia é um bom conhecimento que nós tomamos por que evitar amamentar a criança então o pregador já tem uma curiosidade sobre isso o ponto principal o ponto de partida da coisa está em não perder a forma dos seios oh que crime um livro sobre o assunto científico também diz que uma mãe que não quer amamentar a sua criança não merece ser mãe não merece ser mãe então por que evitar dar um leite materno para a criança há muitos motivos mas dentre todos eles o principal da era em que estamos vivendo é não perder a forma dos seios não há coisa mais digna mais bonita mais nobre mais digno de respeito do que uma mãe amamentando uma criança isso é tremendo não é? quando Jesus estava discursando alguma coisa muito profunda então alguém gritou de lá bem-aventurado os peitos que te amamentaram é Maria foi bem-aventurada mas os seus peitos da linguagem mesmo bíblica foram bem-aventurados não para se transformar em uma mulher reticência não é? mas é uma mãe os seios foram dados por Deus com um objetivo único amamentar os animais as fêmeas lá no reino animal irracional não perverteram isto a vaca não nega o seu ubre não nega o seu leite para o seu bezerro o seu filhote nem mesmo a cadela e outros animais mamíferos não é? que dependem do leite em certos casos recebe rejeição ali está um tipo às vezes uma vaca rejeita o seu bezerro que coisa terrível não é uma mãe rejeitar o filho? rejeitar de dar o leite para ele mas a recomendação é esta amamente seu filho a coisa está aí e por que não? eu peguei o dicionário eu vou ler sobre leite quer saber alguma coisa sobre leite e no dicionário eu encontrei uma coisa muito profunda é sobre o termo esconder o leite o que significa é uma linguagem no Brasil popular não é? uma linguagem popular no Brasil encobrir fugir dissimular ocultar alguma coisa negar o que havia prometido mostrar-se medroso mostrar-se medroso esconder o leite encobrir fingir dissimular então isso já vai para o caráter já faz parte do caráter da pessoa a essas alturas já estamos entrando no campo espiritual agora a bíblia toma as coisas naturais para falar sobre as espirituais e nós temos aqui São Pedro dizendo na sua primeira carta capítulo 2 versículo 1 deixando toda a malícia e todo engano e fingimentos quer dizer de esconder o leite o que é verdade o que é alimento então fingimentos invejas e todas as murmurações desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite irracional não falsificado para que por ele vá descrescendo o perigo de ser roubado que é Satanás roubando a sã doutrina o verdadeiro leite a verdadeira mensagem dos filhos de Deus e por outro lado o risco de tomar um leite falsificado São Pedro disse não falsificado quando a campanha científica está dizendo para as mães amamentarem seus filhos e que a mortalidade infantil enorme no Brasil é cinco vezes menor nas crianças alimentadas ao seio então nós somos convidados a olharmos esta coisa também pelo prisma espiritual e olharmos para o original quando se fala em uma mãe amamentando o seu filho esse leite não precisa ser fervido porque já é sempre puro não precisa de intérpretes essa doutrina santa dos apóstolos não precisa de adicionar um credozinho daqui do doutor fulano e do doutor ciclano a doutrina dos apóstolos é pura é o leite puro não precisa ser aquecido porque já está na temperatura do corpo então não foge crentes só sob emoções e sensações não precisa ser acrescido adicionado nem diminuindo nem aumentando nem acrescentando nada porque já traz tudo que é essencial ao bebê se você tem nascido de novo você é uma criança em Cristo na verdade mas saiba esta igreja que se chama mãe deveria ter um leite puro deveria lhe dar um leite materno deveria lhe dar a sã doutrina a doutrina dos apóstolos será que não há alguma cobra te enganando o que foi que enganou lá no Éden você acha que a sua casa você acha que o seu meio ambiente está mais reservado mais guardado do que o Éden estava naquele dia nós estamos rodeados de pecado do espírito de engano na linguagem de Pedro vejam segundo a Pedro capítulo 2 ele fala sobre os falsos mestres esses falsos mestres é que trariam leite falsificado no versículo 19 da sua segunda carta capítulo 2 ele diz que esses falsos mestres viriam prometendo liberdade ao povo sendo eles mesmo servos da corrupção temos de trazer a coisa para o sentido espiritual se no sentido natural causa mortalidade enorme no Brasil segundo segundo aquela campanha segundo o que eu li vejam só se no sentido natural causa mortalidade e no sentido espiritual não causa mortalidade uma falsa doutrina mas qual é a falsa doutrina eu não posso citar nem a de A nem de B muitos tem coragem de dizer que a doutrina que eu prego é falsa mas uma coisa eu sei pelos frutos nós conhecemos as árvores vejam as crianças que são amamentadas com leite materno de uma mãe que não fuma não bebe e que respeita as circunstâncias femininas e que se alimenta e se nutre de uma maneira correta veja que tipo de criança é aquela veja que é diferente é cinco vezes menor a possibilidade de morte cinco vezes é o número da graça é o número da graça cinco vezes menor eles dizem assim que o leite materno não traz isto é previne transtornos nutritivos e infecções confere imunidade é uma vacina portanto imunidade por longo tempo mas para permanecerem belas na forma atraente social elas levantam suas torres elas estão preocupadas com a beleza e o tipo a mulher é o tipo da igreja estão mais preocupadas com a aparência porque os homens estão julgando segundo a aparência mas Jesus nos dando um leite puro verdadeiro racional nos previne contra esse espírito de sermos enganados pela aparência esses homens que escolhem mulheres e que amam apenas a beleza feminina eles nunca amaram aquela mulher no sentido real a escolha é pela aparência do físico pela forma do corpo por isso são casamentos na areia por isso precisam de divórcio e depois fica então o segundo dicionário tirando leite de vaca morta isto é lamentando de males para os quais já não há remédio mas que dicionário pregador esse hein tirar leite de vaca morta quer dizer lamentar-se de males para os quais já não há remédio meus ouvintes é a coisa que eu disse no início o coração enche de uma mensagem a gente tem que deixar derramar a ponto de beneficiar a todos e chamar atenção bom a mulher é o tipo da igreja quem tem entendimento entenda para quem sabe ler um pingue é uma letra veja que leite você tem tomado veja que saúde espiritual você tem veja qual imunidade que você tem contra esses espíritos ventos doutrinários e modas que assolam o mundo a moral e tantas outras coisas na vida do homem Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo se você julga que você ouviu agora está diante de você essa mensagem um leite puro então tome esse leite tome com segurança as palavras dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo que é o fundamento a doutrina que é o fundamento da igreja Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo amém ouvintes escreva-nos pela caixa postal de número quinze mil e vinte quinze zero vinte cep setenta e quatro quinhentos e um traço novecentos e setenta roiânia goiás o nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário nesta emissora se o Senhor nos permitir com fé no Filho de Deus a fé que vence o mundo oh que mensagem cheia da compaixão de Deus a do evangelho santo que nos conduz aos céus eis a louva quem em Jesus confia dele há de ter verdadeira luz vida, perdão e alegria temos na cruz de Cristo bênção e salvação porta da vida aberta única única redenção eis a louva quem em Jesus confia dele há de ter verdadeira luz vida, perdão e alegria vida, perdão e alegria Cristo Jesus com o amor divinal chama por ti que temos de ver coroado rei do céu eterno vem pecador agora vem a Jesus o bom salvador ele por ti já sofreu grande dor sangue que se perdeu no calvário se perdeu no calvário se perdeu no calvário que vai que se perdeu no calvário que se perdeu no calvário quer que o mal que o mal que o mal aí vem vem ó Jesus o bom salvador Ele por ti já sofreu grande dor Sangue verdeu no Calvário Dá-te perdão, pleilário Hoje tu tens a melhor ocasião De te entregares de coração Venha Jesus que te dá salvação Vai seu bom tempo embora Venha Jesus o bom Salvador Ele por ti já sofreu grande dor Sangue verdeu no Calvário Dá-te perdão, pleilário Amém 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 E aí